Alessandra de Ninho do Team Joy Life aqui com você E esse é mais um dos exercícios pra você que quer treinar em casa Exercício de hoje, prancha Toda vez que você for fazer a prancha, é importante observar se o seu quadril não está lá em cima Ou despencando demais lá embaixo Tem que estar mais ou menos na altura dos seus ombros Se for muito difícil pra manter essa postura É só você começar com os seus joelhos no chão Até você conseguir fazer o movimento E na transição de um movimento pro outro Enquanto você não consegue ficar muito tempo lá em cima Deixa o joelho no chão, sobe Joelho no chão, sobe O mais importante é você tentar deixar o seu corpo todo alinhado Então o seu quadril não pode ficar muito pra cima, nem muito pra baixo Empurra o seu cotovelo contra o chão Empurra o seu calcanhar um pouquinho lá pra trás E tenta deixar o seu tronco estável Se segurar a prancha por 30 segundos, 40 segundos for muito difícil Faça com o seu joelho no chão Comece com o joelho no chão E aí a transição de um pro outro Você vai só, sobe o joelho, tira o joelho do chão Volta, tira o joelho do chão e volta Até você conseguir ficar na prancha Sem os joelhos no chão Por pelo menos 20, 30 segundos Quantas séries você vai fazer pra esse exercício Vai depender do contexto todo do seu treino, dos seus objetivos Então se você quiser um treino personalizado Você pode conversar comigo, escrever aqui nos comentários Ou conversa com o seu professor, com o seu personal na academia Que você treina pra personalizar aí as séries e as repetições Pro seu treino, pros seus objetivos E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo no próximo vídeo